Música Jogador de 24 anos é baiano Mas pintou muito bem no time do Curitiba no Brasileiro do ano passado e agora na Suminas Aí a cobrança do Atilson GOOOOOOOL Do Flamengo Atilson cobrando falta aos 8 minutos com homenagem Tudo Festa do Flamengo aqui em Fortaleza Atilson número 6 Na cobrança de falta 1 a 0 Flamengo O Atilson fez o amor é lindo fazendo um coração que já está pegando Pegando no contrapé do goleiro Arley Festa do Atilson Festa do Flamengo 1 a 0 Aqui em Fortaleza Luciano Fonseca Olhou para a área e vem o cruzamento para o Finazzi Pênalti Está marcando o Wilson Souza Mendonça um pênalti no Finazzi Ele dividiu, disputou a bola com o Fernando, cartão amarelo para o zagueiro do Flamengo Está marcada a finalidade Está marcada a finalidade máxima, veja de novo Cruzamento do Luciano Fonseca Nesta disputa em Fortaleza De um lado o Júlio César Do outro o Maraújo Vai autorizar o Wilson Souza Vai autorizar o Wilson Souza a chance de um empate para o time do Goiás Autorizado Partiu para a bola o Maraújo O chute para fora Tentou a bola colocada o Maraújo e mandou para fora Perdeu a chance de empatar o jogo aqui no Castelão 22 minutos do primeiro tempo E aí a festa dos cearenses Torcedores do Flamengo de novo Ele tentou o ângulo superior direito do Júlio César André Gomes Na tabela Recebeu na frente com liberdade Vem o cruzamento Armou Saiu o goleiro Toque de cabeça Gol Do Flamengo Andrezinho foi para completar a jogada Depois da tabela O André Gomes saiu livre dentro da área A bola foi cruzada O toque do Felipe Melo E aí o Andrezinho chegou Disputando Tocando para o gol Aos 32 minutos do primeiro tempo E o segundo dono Flamengo Andrezinho 2 a 0 no Babá Rembrandt Velocidade E categoria dos meninos Está enrolando a defesa do Goiás Que não sabe como quem marcar Porque o Lietz Ele não é um centroavante fixo Ele desloca e abre espaço E nisso entra o Hugo Aí entra um pelotão de gente Com material pélico pesado E detona o Goiás E vai chegando o time do Goiás A bola na frente Entrou de frente Para o gol Júlio César Que defesa Gol 2002 Ataca o Flamengo Aqui pela direita Toma Alessandro Para cima do Marabá Andrezinho Alessandro Alessandro Devolveu no Andrezinho Vai chegando o time do Flamengo Alessandro Gol Gol Alessandro para o Flamengo Vibração do banco de reservas Vibração da torcida 7 minutos do segundo tempo Alessandro na tabela Com o Andrezinho Jogada gata Bem inteligente do Flamengo Saiu na cara do gol 3 a 0 Flamengo Dadá Maravilha Esse Alessandro é craque E dá lembrar realmente O Leandro Uma jogada maravilhosa Agora ele dominou Tabelou E deu o sutil Sutil é gol Sutil é gol A vibração do Alessandro